E aí galera, e aí galera, belezinha? Galera das redes sociais aí, ó Piu e Marques aqui, deixa eu dar a letra pra vocês É, você já acha que compensa você pegar uma festa Que o cara fala, não vem aqui e dá uma palinha Aí você vem aqui e canta, que aí se o povo gostar aí você Você marca uma data aqui, certo? Tudo bem, tem que agradar o povo Eu quero dizer um negócio pra vocês aqui Que é muito importante Acabei de gastar 170 reais só de plug Por um som que eu tenho, o meu PA é pequeno, é um PAzinho de 4 Eu quero aumentar ele O sistema dele, normal, são 3 lines do um lado e 3 lines do outro Meus lines são de 6 polegadas, cada alto-falante Aí tem corneta, né? Tem twitch Um par de um twitch é 30 reais, o par da corneta é uns 30, 40 reais Agora acabei de gastar 170 reais só de plug aqui, ó Só plug, não foi... Um ferro de solda aqui pra poder fazer o serviço foi... Deixa eu ver o valor aqui 37 reais, ó Pega só Aí, deixa eu ver o plug aqui, ó Tem o plug spikon Deixa eu ver o que tá pra tirar aqui Os P10 Cada P10 eu comprei 12 P10, tá dentro da sacola 12 P10 Cada 12 P10, você tem cada um É... 5,50 Comprei Os cabos da caixa de grado E médio também Que é chamado de spikon, tá aqui dentro Só produto de qualidade E aí eu lhe pergunto pra você Quando o cara liga pra você e fala assim Vem tocar uma festa aqui no meu bar aqui Dá movimento, você vai ser conhecido Aí... Daí eu tenho uma pergunta pra você Vale a pena você comprar 170 reais de coisa, de equipamento, de cabo, só plug Só plug, 170 reais Pra você pegar uma festa pra tocar Por 300 reais Entendeu? Não vale a pena É caro Um plug hoje é caro É 15 reais cada plug Entendeu? Eu comprei aqui os mais ou menos É pra poder botar o som pra funcionar Como tá parado devido a epidemia, né? Vou ter show sábado Vou usar o som Domingo eu já tenho a casa de show Já tenho o som Mas aí eu lhe pergunto Você acha que o dono da casa de show